Olá, eu sou José da Silva Lisboa. Eu sou considerado o primeiro economista brasileiro. Eu nasci em Salvador, no dia 16 de junho de 1756. Eu logo fui para Portugal estudar em Coimbra Direito Canônico e Filosofia. De volta ao Brasil desempenhei uma série de funções públicas, especialmente com o estabelecimento da sede do Império Português no Rio de Janeiro, onde fui funcionário da corte e orientador da política econômica de Dom João VI no Brasil. Recebi os títulos de Barão e Visconde de Cairu, e como conservador, defendi a solidez da política monárquica contra os radicalismos republicanos e anárquicos da minha época. Juntei o que havia de mais arrojado no pensamento econômico-liberal com a defesa dos valores religiosos católicos, o puro suco da velharia latino-americana. Na economia, defendi a abertura dos portos às nações amigas logo após a chegada de Dom João VI ao Brasil e andei escrevendo os livros, como princípios de economia política, primeiro sobre esse tema em língua portuguesa. Bati as botas no Rio de Janeiro em 1835. É isso! Se você curtiu esse resumo, curte este perfil pra mais!